Capricórnio, horóscopo do dia, para o signo de Capricórnio, capricorniano, meu ser de luz abençoado Vem comigo, Caprica! A lua destaca seu lado ambicioso e segue firme no ponto mais alto do seu horóscopo Sinal de que o dia tem tudo para ser produtivo Se quiser melhorar seus resultados, o zaço manda o papo reto Mantenha o foco e lute com garra para conquistar tudo o que merece A lua troca likes com Saturno, Mercúrio e Júpiter logo nesse dia Tão maravilhoso para você, enviando boas energias para você pensar no futuro E traçar alguns objetivos a longo prazo Claro que seria mais fácil ganhar na Mega, mas o trabalho de formiguinha também talvez traga ótimo resultado Se passou muito tempo usando moletom e pijama para trabalhar em home office Talvez esteja na hora de renovar o guarda-roupa e tentar algo diferente Apostar no estilo mais formal com cara da riqueza deve garantir muitos elogios com tanta coisa acontecendo Outros relacionamentos em sua vida pessoal ou amorosa pode ficar em segundo plano Mais nada de jogar a toalha Você e o Love podem conversar sobre o futuro e fazer planos investindo dinheiro juntos Comprando algo ou até juntando as escovas de dente De uma vez, que delícia, palpite do dia 10, 28, 46, a cor é amarelo Para você de Capricórnio, meu ser de luz abençoado Compactibilidade amorosa com aquário, com Capricórnio, com virgem, com leão Adoro Meu ser de luz, Deus limpe em mim, tudo que está bloqueando o meu caminho Abençoe o Capricórnio que ouve nesse momento o horóscopo do dia Uma pergunta para você Como está sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero, isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada Brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90, o meu whatsapp está aparecendo na tela Fale comigo, 29,90, boleto, cartão ou pix Vem falar comigo, promoção só este mês Mapa astral destrava a sua vida Astrólogo Maicon Música Música Se inscreva no canal Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri